Primeira dica de freestyle! Esta vai para quem canta de galo já com o instinto de um franganote em andar a fazer peito. Ei, Wilson, como é que gols tanto em doubles e não és capaz de nos servir um single de jeito? Boa, e não interessa? Aqui ou em Lisboa um gajo mata-te-se a capital? Olha, o melhor que fazes é juntar-se com o sádico e trazeres os corpos que eu e o Jay temos duas valas para vocês na parte de trás do quintal. Tu és... Quiseram desafiar-nos, vão ter de mostrar se tem o que é preciso para estar aqui. Os veteranos pensam que têm provas dadas, mas vão ser postos à prova. El Garfo! Está na hora de se arrependerem. Existe uma diferença entre quem segue um pensamento de quem realmente pensa. Dia 5 de Outubro, estamos de volta. O regresso do maior evento de batalhas em Portugal. Apocalipse 5. Edição de Rookies contra Veteranos. Um zero. Muito simples. Isto é magia no blog. Não era disso. Isto é o Dinis. Trago magia para o blog. Fácil! Hoje o boy toma vergonha de ser o pai desta merda, mas aqui o bosta tomba. Crias o papel de pai e então olha a broda à ponta. Podes voltar para o braço, não te saíste que o padrão se toma conta. Então! Apocalipse! Apocalipse! Nem deus! Nem heróis! Neste pentagrama há um demónio em cada aresta! Apocalipse! Estou aprendendo que isto não são só batalhas, boy! Isto são aulas, boy! Perdeu um dos seus melhores amigos a seguir as pegadas da mãe. E a arranjar problemas confianças. Tal mãe, tal filho, saís daqui todo queimado num cavrão. Aqui, ali, ansas. Como é que quiseste vir bater o pé se o meu nome trouxe de várias insónias? BUM! Mesmo a esbanjar eu tinha várias poupanças. Boy, encesta, esta, besta, testa, me sou festa, correr do tipo que vejo no drible o lucro. Mas trago caneta, flow e métrica. Só alguém avisa os entendidos que isto é triplo, duplo e tuma. Mas queres que eu te disse até me dá pique e do meu ponto de vista é assim que avali a cena. Se houvesse confiança da parte, tá claro que um artista essa falta de imparcialidade nem sequer valia a pena. Mas por mim, sentam-se à vontade, é sem problema. Eu tenho orgulho em dizer que eu não preciso desse colinho. Porque a diferença entre nós dois é que se for para fazer barulho, eu não preciso do público vir fazer sozinho. Só antes de terminar, Cardoso, é bem bom que tu me arranjes batalha no apocalipse, nem que seja preciso que certos corpos se desenterrem. Mas, antes disso, fala bem com eles para ver se eles finalmente percebem que até podem tentar mas com o Marélio não vai dar porque Marélios nunca perdem. E Vasco, és uma grande puta. Está fechado? É porque faço o rap lazer, o meu rap é THC, é porque faço o rap prazer. Tu és rap, tu és rapra porque só precisas de rap para ser, mas o teu rap é CBD porque a meu lado não consegue bater. Onde? 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 Eu diria porque a compatibilidade não pode... Onde? 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 Seu idê-me sábado, mua ser o palco de BKVaram? Dois! Dois! Estamos aqui, não vamos a lag nenhum. À minha direita... O mais pesado... Não tenho nada a dizer. É só isto. À minha esquerda... AM, Fluteiro, faça o maruxo, garoto! Ei, só quero dar um grande aprovamento à moça. Estamos aí. Como eu já disse, ao bocadinho estava com a lata para te ver. Agora estou com lata pink. Próximo. Para a moça, estamos aqui em vários contrastes. O gajo tem que pensar na imagem. Antes de tudo ir mais nada, como já viram hoje, estou mesmo a dar um palmar a todos que estão aqui hoje. Um gajo sempre que se lembra e sempre que pode. E sempre que sente. Não pode esquecer de agradecer a todos aqueles que apoiam Liga Nocaut. Quem está aí no pico. Agora vamos dar umas palmas para o tempo que quem está lá em casa e não pode vir. Calma, vamos para ele. Estou sentindo o que é que está a passar aqui. A verdade seja dito. Eu esqueço muito que esta merda está live, mas é o que é. Para aqueles que estão aqui hoje, ok? Obrigadão. Obrigado mesmo. A todos vocês. Se não fossem vocês esta merda não acontecia. E graças a vocês esta merda continua a acontecer. Pera boa. 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 Não tem moeda? Você está a cheirar pequeno, mas... Pera boa. Pera boa. Vamos a uma desse rito. Pia Verdes. Pera boa. Já são alguns anos. Vai rodar? Cara. A cara é a cara. Essa é a cara. Começo eu. É? Vocês ouviram? Calma, calma, calma. O cameramen está ali a tripular. Faz bem? Posso? Liga nocaute é inédito. Metem aqueles que pouco fazem contra aqueles que fazem tudo. Traz input. Traz inputs com rap comercial para o centro que lá fora dão para Berges, mas no cara a cara não fazem pulo. És um otário. Anda cá. Se eu já bati no drag das barras que a Canadá também bate neste fake armado em culo. Espera. Ontário, Canadá, God damn. Não é preciso nenhum God's plan para eu hoje bater na cópia do Drake da margem sul. Tu não é... Tu és a versão demo. Estás com uma aversão memo. Olha bem. Tu pareces a versão do Drake da Shane. Por isso é que o teu rap eu não temo. Mas eu queria começar pleno. Começar com aquela dica como todo Shane. Hipótese. O Cardoso liga-me. O Cardoso liga-me. Duas vezes porque ele sabe que eu sou gordo não chega a dar o toque. O Cardoso deu-me bitó-me. O Cardoso liga-me. Duas vezes porque ele sabe que eu sou gordo não chega a dar o toque. O Cardoso deu-me bitó-me. Ele disse, vem contra o AM, eu sei que não te consola, mas o I podes? Eu olhei para o relógio e disse, claro, AM significa ante-merídio, mas a mim não precisam dizer o horário para que este G-Shock, então, olá, André. Então, olá, André, André Mendes. Se achas que merece esta batalha, André Mendes, para mim se és mais ou menos é igual, só vamos dividir este palco agora, então não contes com bué vezes. Barras matemáticas, bué quentes, mas se a tua rima não soma e a minha rima vale 10, aqui viras o meu peixinho e vês que mesmo sem pesca eu trago barras com bué redes. Somar, Valdez, ia, ia, só para verem que eu sou best, que eu sou bravo. Ia, ia, best, foda-se, eu sei que eu não devia ter que explicar, mas eu hoje não quero que nada vos passe ao lado. Boy, eu trago barras, 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 tipo que isto é inquisição e eu faço caça ao mago, trágico. Para entendeste que a AM não estamos na mesma frequência, só se eu te der quanto braço é a única forma de te ver a tocar num rádio, boy. Mas tu és o Golden Boy. Mas tu és o Golden Boy, the man. A cena é que eu sou um serial killer, para mim o vosso Golden Boy não passa de um Golden Grand. Mas tu à espera que eu corra, tu à espera que eu morra, porra, man. Tanto tiro disparado por segundo, people, já não sabe se isto é sério, eu sei, mas o episódio é o de Google, morra, man, porra, credo. Eu estou em modo voo mesmo que não haja avião. O estilo é caçador furtivo. Não preciso te apanhar pelas costas, está a ver? Mata leão. Eles dizem para não festejar antes de ganhar. Mas eu vou sempre festejar, porque aqui há campeão. Eu sou o boy que já vou sorrir a rematar, porque sei que a bola vai entrar. Do tipo Rafa Leão. Para mim já sou. Há panteão, paga-me e vão riscar-te do mapa ancião. Tanta pancada que nem sabes ser bem belé, de xadrez ou condição, da forma como um gajo mata peão. Sempre se encapa no mapa, capta glorioso mix de cariaca para entenderes quando há águia, não há gavião. Mas se tu não vês, eu tiro as lentes, brada, toma. Para perceberem que eu não sou só um gajo das punchlines, também sou um gajo que passa à visão. Mas tu és o golden boy. Uau. Então para ti o papo é reto, tipo, estás a ver grau. Mas curti da tua dica do símbolo químico do ouro, A, U. Mas se onde há U, há M, juntando tudo, vão-me obrigar a ser mau. Tipo teu cota, estou-te a dar-ta-ta-au. Vir-te ao contrário para veres como na minha rima é má, é-me. Vieste para o eclipse do sol para entornar o caldo, então é normal que fiques confuso quando me ouves falar de ramen, AFM. Vim matar-te com uma dúzia de pontos, com os meus triplos, duplos, que eu jogo em modo arden, mas falei em dúzia e nem queria. Dúzia são doze e a barrel é depois do made-in, então é lógico que isto nunca vai dar para o A, M. Barras, caralho. Barras, caralho. Barras, caralho. Eu parto o gajo. Barras, caralho. Eu parto o gajo. Tipo, para reagir às minhas barras é tipo... Então é normal que eu mate o gajo. Por talento. Tu és um puto talento, deixa de mordo, lamento, queres ser igual, tu faz. Boi, eu já rimei no Coliseu porque cada barra minha é um monumento. Não preciso de ser monhé para te provar o quão mal tu estás. Caralho, é-me. Poça, tu não és dos que parto, mas és dos que faz danos à louça. O meu problema nesta liga não és tu. São os teróides. É o Cardoso e o Malabá a querer fazer de vocês grandes à força. Então vais ter que aprender que isto não são só batalhas, boi. Isto são aulas, boi. Rasta-te ao teu rap e aos teus mas eduque-te para no final não virem com traumas, boi. Quando eu estou no palo que sinto que estou lá no alto-cino e estou a apanhar com o cavouco espindo e com as minhas carras, boi. Por isso é que isto hoje nunca na vida acaba em 4-5. Pois quando eu estou no recinto isto vira cana. Então é normal que a bera ela acabe sempre é com barras, boi. Done! Done! Só podemos ouvir? Podemos ouvir? Bora, bora! Dane! Oh, vocês curtem o Zan? Yeah! Rapaz, não vou-vos mentir eu não sinto ar de cor. Teu nome é Zan? Calma. Onde é que está o O e o B? Reparem. Oh, B, Zan, ok? Assim está melhor. Espera, 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 espera. O Cardoso disse... Não, calma. Oh, B, Zan, ok? Assim está melhor. O Cardi... Foda-se, caralho, mano. Ok, assim está melhor. Eu disse ao Cardoso dá-me um grande talvez assim já de cor. Ele disse, adivinha? Não vais precisar de lógica. É calvo extrábico dentes estragados e apelida-se mais pesado não pela qualidade mas pela obesidade mórbida. É o xisco. Não, não é que um puto pergunte mal. É que tu gozas do grifo mas precisas de umas três camisolas para tapar a gordura corporal. Trago frases agressivas venho com lava na saliva. Não se preocupem, vou carmal. A família é agradecida porque seria quase impossível vestir-te um fato que te sirva no teu funeral. Sou morsa. não te preocupes que hoje o caldo entorna. Qual é a sensação que ao te conhecerem dizem ao Lhasa? Tudo bem? Nunca te perguntaram se estás em forma Nunca te perguntaram se estás em forma Tu és fraco e enforca Tu és o craque reforma Tens convulsões do nada Tu, coédino e hipócritos hastes destaque No TikTok para a comédia e forçaste destaque Olhei as confusões dobrada Crocodile do nil Deu-te chicotada No lombo Tipo escravos do antigo Egito E as conclusões que tu sacas na tua mente escravo Pascas ou mapantes Vais buscar Egitos Fins, pirâmides Tudo construções forçadas Manu Zéá Manu Manu Zéá Não tem arte para manusear todas as ações que relata Teatro Tu só és trábico porque eu te troco os olhos Tipo conduções do saca O meu arsenal não é pintado de azul É pintado de vermelho De patins e incendei molotovs Eu falei molotovs e o gordo já está a babar a pensar que eu falei molotovs Sou tipo o saca porque sou star boy Boy, tu falas muito dinheiro para quem é solo coste Tu queres ser da elite mas jogas num clube satélite Sabem porque é que o nome do evento é Eclipse? Porque decidiram ter o gordo no meio dos holofotes Sim! Sim! Decide bem-fiquista que és bado de Gioquers o bado de Sokolov e calma Espera Decide bem-fiquista que és bomba de Gioquers o bado de Sokolov Foda-se, caralho Não sei, não sei, não sei Não sei, não sei Não sei, não sei Não sei Decide bem-fiquista que és bomba de Gioquers o bado de Sokolov Mano, vens contra o campeão maior da caça Podem fazer barulho Se tu ganhares aqui é padrada na águia não tens a vitória em casa Calma Tens a águia Não tens a águia mas tens a careca E dá para ver que ele esconde bem com autoestima Mas burro é aquele que pensa que os danos não lhe atrofiam És do Benfica Verdade E tal e qual o teu míster a julgar pela careca também não confias nos manos da Turquia Mano Também não confias nos manos da Turquia Foda-se, caralho Mano Também não confias Ora, mãe Vem de dormir, caralho Bora, fora, mãe Também não confias nos manos da Turquia Trago o veia artístico hoje o Tiago Abanka não tenho receio dele Só tenho receio dele se ele trouxer os tropas Dá para ver que ele tem muita gente no seio dele Dá para ver Dá para vendo que ele tem muita gente no seio dele Já foram à zona do gás Não dá para ir lá nunca sem vê-lo A apanhar carolo dos rapazes nunca sem pê-lo É o menos é o que eu reparo na tua nuca sem pê-lo Zé, rapaz Pelo menos é o que reparo na tua... Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Vai perto de contigo, caralho Bora, é Nunca sem pê-lo Bora, é Bora, bora Bora, bora Bora, bora Seu gordo de merda Preguiçoso de merda Vi a tua Beryl Coed e fui tirar uma ilação Não curtes que usem dicas de gordo contra ti Mas depois usaste dicas de gordo contra ti Para arrancar uma reação Hipocrisia, mano Eu vejo hipocrisia na tua criação Ou vais dizer que o porquê é outro Não pode usar dicas de gordo contra mim Qual é o problema, mano? Tens meio que estar à mercê do puto Mano, todos temos colhados de vidro Mas não podes impedir que eu mande rimas clichê de gordos Quando tu próprio mandas rimas clichê nos outros Ah, porque o Eddie foi de cano O Burns mina damas O Reverse tem brancas O LC é podre Mano, tudo... Mano, acerto Mano, acerto Porque o LC é podre Porque o LC é podre Para tudo, mano Hoje deixo o gordo no chão Vão ter que ir buscar a grua Andás armado a tentar representar a rua Mas não passes de um ator a representar na rua Antes de deses a alguém tem que fechar a boca Lembra porque tu seres gordo Lembra que tu só és gordo Porque nunca na tua vida conseguiste fechar a tua Sim Tenho Bora, 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 bora I am, I am Estiveste bem Eu não nego, mano Mas lembras-te quando eu fui júri da tua batalha Eu estava bem bêbado Eu estava bem cego, mano Yeah Disseste que eu roubei-te a vitória contra o Anima Então eu roubo-te a vitória hoje Da forma que roubo tantas vezes a vitória People vai achar que eu sou o Beckham O teu tropa olhar para mim do tipo que o resultado foi furtado Foi furtado? Yes, man Então hoje vim deixar tudo às claras E fazer com que gemas Para entenderes que esta merda não gira toda a volta do teu Eggman Credman Aqui o Drake da margem sul Aqui o Drake da margem sul Enquestou a cabeça ao motoqueiro armado em Big-grand Eu vi, mano Quando eu vi só querias que tivessem gostado assim em mim Só que tem a classe do Zinedine Mas eu é que dava a cabeçada a Zidane Sim Olha bem para mim Sim Aqui Tipo que eu sou de Madrid Sou como um G atrás do teu Rizman Espera, Madrid? Um G atrás do teu Rizman? Eu vi LOL Da forma que rimas faz-me lembrar da Nicole Pois ao meu lado não passas de um Kidman Sim Boy, eu sou Bigman Do tipo que nunca viram Não me comparem Eu tenho sons, cyphers, barrels Sempre no alto Tipo nunca caíram Tu postas vídeos a cuspi no Insta Gunpunk Os teus sons fazem-me lembrar da Anne Frank Postas vídeos a cuspi no quarto De onde nunca saíram Aí Mas eu vi-te Mas eu vi-te Mas eu vi-te num vídeo a dropar as barras no carro Várias andanças E tu com aquela pinta Aquela ginga O beat é entrar e tu danças Começaste a rimar a ouvir primeira A segunda, a terceira Na quarta rima foste abaixo Nos viste que não era só o carro Estava a precisar de mudanças Mô boy, tu cansas-me, seu boneco Com essa arte que é espuma-drede Tipo que fuma-creque Enfim O rap pra ti é tipo Pimbolim Sim, viste que nunca foste bom numa treco Boy, quem é bom Nunca cede Isto é barra Podem voltar Podem reagir agora Chegou agora Chegou agora Boy, tu nunca foste bom numa treco Boy, quem é bom Nunca cede Nunca drede Nunca dash Teu rap faz-me lembrar do infantário, otário Por isso é que tu vês que ele nunca cresce Boy, eu sou muito afresh Não comparem a espécie Disseram que tinhas potencial? Eu vi a tua batalha com o Désito Tiveste o Distrito, o Primo, o Vince No currículo tens o Solark, o Vast e o Kenny Mas como é que nos querem comparar, caralho? Só o ano passado, Wilson, Jimmy, Mr. Burns e Eddie Crede, os teus melhores adversários foram jokers Tens tanta branca como cartas na manga Então é normal que fiques confuso quando me ouves falar de pókers Jokers, pókers, cartas Mas para! Hoje é tanto à direita e à esquerda Só vais ver as minhas duas mãos na tua cara People vai achar que eu sou o Gjokers Tu és um Flópez Então vim te fazer perder o Norte porque eu só vejo Morro em ti, o porro em ti Tu já batalhaste o mascarado? Hoje eu vim deixar-te o Z marcado só para ver o Zorro em ti Hoje em ti Que o jeitinho vais estar a ver no alto Sem ressaltos E amanhã durante o Bulls vais estar a pensar que eu meto nojo Enfim, espera, ressaltos durante Bulls Se curtes MBA e estás atento ao Compos Vais ver que no final esta dica só coube em ti Bom rabi! Bom rabi! Bom rabi! Obrigadão rapaz Bom rabi! Bom rabi! Aqui um gajo pisa grave Sem escola, sem turma, mas um gajo visa à classe Trabalhas em hotelaria? Não? Restauração? Então devias repensar porque é que o teu serviço não está a aguentar Com a minha mise en place Eu vim para a Lisa d'arte uma Lisa d'arte Burro! Tipo estamos no quarto escuro Memo sem flecha vir Joana para dar-te uma Visa on Dark Caralho boy! Caralho boy! Eu faço de quem vier algo! Eu faço de quem vier algo! Tua carreira é só manias A minha sem maneiras Eu faço de quem vier palco! Boy eu vim lá das trincheiras No meio da merda e dos meus eras Então hoje vou-te fazer apanhar Por mais que tu não queiras Estilo é Daniel Alves! Caralho am! Chegam sempre depois mas chegam Caralho am! Caralho am! Vê que eu sou mau boy! Caralho am! Caralho am! Topa que eu sou mau boy! Que eu sou mau descarras! Tipo bloquei no patrocínio da Prozis boy! Hoje eu só trago barras! Hoje eu sou mau de quarras Enquanto tentas o prémio Por isso é que tal estão intitulares de Van der Varte Pois quando o assunto vira real Nota-se tu és apenas um médio Então aprendo Então aprendo que isto não são só batalhas boy! Isto são aulas boy! Rasta-te e auto-rap aos teus mas eduque Para no final vão virem com traumas boy! Quando eu estou no palco cinto Que estou lá no alto cinto E estou a apanhar com o que eu vou que espinde E com as minhas carras boy! Por isso é que isto hoje Nunca na vida acaba em 4 e 5 Pois quando eu estou no recinto isto vira cana Então é normal que a beira acaba sempre com barras boy! Caralho time! O nome é AM Lógico que trago ao hipop o novo estilo Tu és muito brincalhão Vida fácil dá para ver que o sócio não cresceu Tu chamaste-me Drake da Margem Sul A sério, Drake da Margem Sul E tu com essa cara és quem? O Rick Ross do Restelo? Tenho bem! És quem o Rick Ross do Restelo? Zácaarias... Zácaria haver como a Panteita veria Pedia ao Cardoso o preço certo E ele trouxe-me um preço certo bem Não era a isto que eu referia Que trago aqui, magia Aqui mestria Quem me ouve sabe Porque eu e a caneta temos sinergia. Vim deixar a marca que sou heavyweight. Portanto, se reparás bem, Zé, eu estou para o Rap Game como estão para ti as estrias. Mas... Como estão para ti as estrias. Achas melhor que és toda a gente? Pensas que a tua escrita está muito à frente, mano? Até dizia que tens o Rei na barriga, mas já olharam para ele, não? Ele tem uma dinastia. Seja Afoncina, Manoelina, não toquei ainda na tua cota Tina. Quanto a sua cria, estás colhendo o Tinder, estás girar a crica a render na esquina. Calma, deixem que um gajo explica bem. Barras como essa não são tipo o tamanho L no Z não fica bem. Olha, olha, mais uma para a saga de hipocrisia. Não curtes que falem de gordos, mas depois és conhecido. Porém, encontrei-te uma dica de mãe. Mas calma, deixei que o karma chegue a ti também. No teu caso, em formato de alcool. Nos eventos, sempre descompassado. Todo boiado, por isso é que as ligas o têm levado ao alcool. Mano, tu andas sempre a pardalado. E hoje o passarinho pia baixo. Na minha barrel com a Ani Maner, ele era jurado. Só figuras, mano. Se fosse a ti, eu tinha era jurado, não via mais. Confia, Zé. Depois daquele dia em ti eu perdi a fé. Vale tudo. Era a minha barrel com o mascarado e era a dele. Com o cenário inclinado a ver se mantinha em pé. Se a foda para ti, para a tua fêmea, a tua skill que é só blasfémia. Quando usa tiba é tipo o alarme da pílula. Porque faz acordar em ti os teus maneirismos de fêmea. Estão em choque. Caiu a ficha. O que estou a falar é que o canto é lixo. Digam-me. Como é que ele não é fã de picha? Algumas vezes vira um gajo com mais de 30 a usar um leque. Eu vi o castelo branco. Mas até bate certo é que tu tens pantes de bicha. Tipo o gajo a espancar a Betty. Tu tens skill para ganhar uns Oscars. Eu para ganhar uns gremis. Tu tens skill para ganhar uns Oscars. Eu para mandar uns... Para ganhar uns gremis. Levaste chute o crocadil e hoje levas chute o crocadil se eu atar os ténis. Se os aves convidar para fit, não aceitem. Isso é só uma forma dele matar um fetish. Tu criaste um perfil falso de uma dama no Tinder e não podes dizer que é mentira. Agora digam-me. Isso não é atitude quem quer mamar um pênis. Zé, mano. Sinceramente, mano. Zé. Zé, o que é isso? Eu acho que estás um bocado a leste. Vais dar para big fish com cara de tubarão-martelo. Deus, Deus não te deu uma skin fish. Tens de ser mais modesto. Tu fostes contra o Burns e admitiste que falavas com uma dama. Fostes sair com ela. Não rolou nada. Depois o Burns se pegou. Ainda tiveste a lata a dizer... Fica lá com os restos, mano. Mano, tu és um boneco. Mod God a ti vem. Achas-te forte, mano? Foca-te e vem. Tu vens aqui para dar aula e eu venho para pô-los numa jaula. O people só cativei. Tu mandas punch na bear e eu venho em Mod Floyd. Meio Heather, Phil e Shell. Vê o bloco a ti dei. Mano, tens de ser mais original, mano. Troca de ideia, mano. Mano, troca de ideia. Tens de ser mais original. Não te posso tocar, ok? O teu rap também não toca ninguém. E aí? Tais? Passa, mano! A minha mãe encontrou-te no Tinder. André Mendes, André Mendes, fogoteiro, bué de gambas. Categorias, barrel rapper, bué de drake, bué de brancas. Com ar de um dread cometido, fumam becos no crib, sempre um beco escondido. Mas o Tinder é tipo tênis. Também podes tentar o point que ela nunca vai dar match contigo. Boy, se te metes comigo, eu lhe levo-te a mente. Boy, eu quebro-te os dentes que eu sou um dread conciso. Bro, eu não quero saber do teu show, anda. Para mim estás tipo os dunk, estás low panda, então é normal se és só mais um dread que eu piso. André ganha juízo, meu dread manca-te. Ronaldo dos esquecimentos és um para aqui, camba mais um para aqui, camba. Esqueceste na Gladiador, esqueceste na Smoking, esqueceste na Knockout, chamei-te Ronaldo porque foste o primeiro dread a ter um hat-trick de brancas. Eu estou bem, sigo, anda, siga. Para quem diz que o Hitman voltou à liga, isso não é algo que me pareça. Como é que tu dizes que és o Hitman e que o Hitman voltou à liga, se quando chegas sempre aqui, bruv, não tens as barras na cabeça. Não tens as barras na cabeça, mas imaginem o AM numa relação. Que beleza. Não mesmo. Andam há três anos, grandes damos, bué de mamos, tão pleno. Ela, baby, qual é a minha cor favorita? Esqueci-me. Quando é que eu faço anos? Esqueci-me. Qual é que eu consigo? Não me lembro. Mas resulta sempre. Até parece uma cena a dois, bela. Ela fica contente e acha que ele é querido porque está sempre a chamar-lhe amor, mas ele chama-a de amor porque nunca se lembra do nome dela. Tu vais ter Alzheimer, fela. Tu vais ter Alzheimer, fela. Daquele bem expandido. Ao ponto de teres passado a tua vida toda a junta letras e perto da morte nem te lembrares de um cântico. Imagine que tu cota a desce lá no lar. Os outros cotas no dominó a jogar e tu do nada, começas a dropar o round e esqueceste com o quântico. Bem, nessa batalha... Bem, nessa batalha... Nessa batalha disseste que não te ia esquecer mais. E quê? Ah, esqueceste. Então olha para aqui. Agora, bem, espera. E quê? Ah, aqui, só para veres que ao contrário de ti alguém sim decora bem. Mas se foda aos teus esquecimentos. Vocês chegam sempre depois, mas chegam. Estamos bem. Obrigado. Next. Mas se foda aos teus esquecimentos. Hoje vim falar de sentimentos tipo da Beatriz Sanches. Eu sei que vocês não estão juntos agora, mas eu sei que tu querias papar a Beatriz Sanches. A vossa cena era um misto de sentimentos e tu querias comê-la. Espera, misto, comê-la? A cena é que nunca tiveste miolo para tentar fazer da Beatriz Sanches. Mas vais dizer que é mentira? Que intriga. Que intriga. Tu convidaste até a miúda para o refrão de uma música antiga. A puta da hernia da vida é terem feito um feat juntos e, mesmo assim, ela não ter ido na tua cantiga. Mas se foda-se, não tens a Bia. Tens a Biox, tua amiga? És assim mesmo. És assim mesmo. O sonho dela era ir cantar lá para fora. Assim sempre. E tu, como amigo, nunca foste o mais convincente. Ela chegou a falar comigo enquanto a moral dela era baixa. Ela estava triste enquanto trabalhava na caixa e tu nunca fizeste nada para tentar levar para outro continente. Mas que o Jamesy é diferente. Primeiro, vocês têm um grupo chamado Da Cinza que querem tornar Cimeiro. E vocês perguntam, Da Cinza? A Cinza? Então eu vim deixar o teu dia cinzante e colocar a cinza no cinzeiro. Assim sei. Na Lisa? Vocês parecem mais um grupo da Kiza. Tu tens brancas, ele é bleco. Ironia da vida é terem chamado ao grupo da cinza. E os Houdinis? Yassi? Disseram que eras o elo mais forte do grupo? Ai sim, mas há esquisito. Porque um grupo vale pela união. E tu não estavas sempre que o assunto ficava mais fudido. Usavas o nome, mas nunca o slogan. Só te aproveitaste do pau que deram o Wilson e o sádico. Pois quando dava merda, quantas vezes é que defendeste o Wilson? Quantas vezes é que incentivaste o Spice? Quantas vezes é que tiraste as lâminas ao Quântico? Boy, repulso. Basta parares e reparares um becos no puto. E talvez se não te tivesse cortado tanto na vida dele, talvez ele não tivesse vontade de dar tantos scratch no pulso. Boy, hoje tu cedes com tudo deste... Boy, hoje tu cedes com tudo deste boete confuso com a verdade que aqui tem. Então é normal que hoje acabes com esse teu grupo, o Dinis. Os tais que bazaram e ao contrário da cesárea não deixaram saudade a ninguém. Então aprendo que isto não são só batalhas, boy. Isto são aulas, boy. Rasta-te e auto-rap aos teus, mas eduque para no final não virem com traumas, boy. Quando eu estou no palco, sinto que estou lá no alto-cino e estou a apanhar com o que eu vou cuspindo e com as minhas carras, boy. Por isso é que isto hoje nunca na vida acaba em 4-5. Pois quando eu estou no recinto, isto vira cana. Então é normal que isto acabe sempre é com... Paz, bora! Paz, bora! Paz, bora! Paz, bora! Quando tinhas vinte e ela dezesseis. Não é? Eu estou a supor, deixo-te em estado grave e chamo-me pronto-socorro. Digo, gueto da chopas, ah? E és levado para o hospital com o Kobe como condutor. Mas calma, ficas em ponto morto. Acho mesmo que este freguês me vai dar trabalho. Falei do Kobe, desculpa. É rest in peace, Black Mamba. Não vou-vos mentir. Tu nem português sabes falar, caralho. Mas vai para fora, zé. Decora-z, que isto é o equilíbrio, porque... Que isto é o equilíbrio, porque hoje... Que isto é o equilíbrio, porque hoje é o dia que a nova sobrepõe à velha escola, zé. Sinceramente, se não sabes, um gajo mostra, zé. Z-A-A-M. Até o meu nome começa quando o teu acaba, mano. É claro que a tua carreira evapora, zé. Eu nem queria dizer nada. Mas imagine ele e a Blinco a foder, ela toda molhada. O suor do zé. Calma. Calma. Mano, estou a usar. Não, estou no gosto. Mano, estou no gosto. Mas eu vejo em ti padrões e achei-se um bocado feio. Tu disseste que fodez o filho do LC e já tiveste como a nã. Rebentaste o ímã a uma menor e aí se te atrai. Eu acho-te traiçoeiro. A galinha da vizinha é sempre melhor que a minha. Ele recorre a menores quando falta de S no poleiro. O zé, quando as conhece, pergunta se já vira o Naruto. Pois o zé abusé das menores e desaparece no nevoeiro. Mano, mano. Sim. Calma, mano. Depois o zé abusé das menores e desaparece no nevoeiro. E antes de dizeres que isso é inventado, não, antes de dizeres que isso não conta, que eu inventei, quando o Burns disse que gaste a blink menor à forma como respondeste, eu não dividei. Vamos fazer um jogo. Adivine o que é que ele disse. A. Impossível. B. Não, eu não fiz isso. C. A. Ao menos não a minei. Mano, sinceramente... Cuidado. Queres ir para trás de barras, boy? A porta já está aberta. Achas ganhas nesta batalha? Vamos voltar ao questionário. Mano, reparem que a resposta à ata também está certa. Mas esse é o menor dos problemas deste fraco. Estás a fazer a cama onde te neitaste, mano. Sinceramente és tão gordo que após te partes esse estrado. Já viste as barras que a cana deu e hoje vês elas... Não. Já viste as barras que a cana deu e hoje... Foda-se. E hoje vês neste ato. Já viste as barras que a cana deu... Não, vou... Calma. Mas este é o menor dos problemas deste fraco. Estás a fazer a cama onde estás a deitar, mas és tão gordo que aposto que partes esse estrado. Já viste as barras que a cana deu e hoje voltas a vê-las neste ato. Os teus amigos não te aconselham bem. Tem muitos quadrados no meio dos anos. Não te cansas de estar neste estado. Eu até digo que és do Alabama e pelo andar da caravana andas lá encostado. Sinceramente, se tiverem filhas, esconde-nos. Seja um campo ou cidade, é que o Zan faz todo o terreno. Sabe cá lá damas de quatro vezes quatro. Mano. Mas, Taza, eu acho que Taza tenta andar para rei da selva. Deixa de Tarza. Até te trazia um croissant para que uma Taza retraça. Porque achas mesmo que não quebras, andas a abusar muito da Zaza. Se me ganhas no Eclipse, Naza. Tens a cabeça na Lua hoje. Vais para a rua, perdes encar... Não, foda-se, mano. Paran-me. Se me ganhas no Eclipse, Naza. Tens a cabeça na Lua. És despejado para a rua, perdes casa. Vieste com dicas de André Almeida. Olha, eu tenho uma melhor. Baza, disseste que eras o homem tocha. Normal, tu tens ganda mama, precisas de brasa. Mas calma. Mas calma. Só assim é que tinhas o secret na vitória. Não, não vou causar mais estrago. Encontrei a tua carreira no Tinder. Mas o match negativo, já vais tarde. Não sei qual é o vosso top 5, mas todo o vosso top 5 sabe quem é o mais craque. E sabem qual é o meu top 6? Bem, o meu top 6 é o Zan mais 4. Está fechado. Não pode desbarrar nesses momentos, Bico. Entende, entende. Foda-se, mano. Escrita do caralho, Bé. Foda-se, curto pra caralho da tua merda. Não pode desbarrar-se lá, Bico. Mano, tiveste sentido muito caralho. Espera aí, pessoal. Vamos jogar o agradecimento lá para o Bico. Fala em casa. Não sei se vocês sentiram o que sentimos aqui. Eu só quero ouvir uma última dica. Quando o Niga tem no Rio, não cala! Fala, fala mal-pim! Nocaut! Quando tu metes com o Kinga, grita que é fudido, tu vai tirar o batido! Nocaut! 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 É da bela, Alcina! Nocaut! 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 Nocaut!